No vídeo de hoje trago uma dica muito simples para você fazer no seu smartphone Android para que o armazenamento fique com mais espaço e o sistema mais rápido. Então acompanhe o vídeo até o final, com certeza esta dica irá lhe ajudar e muito. Olá pessoal, eu sou o Ivo e sejam todos bem-vindos ao canal. E se quer estar por dentro das melhores dicas sobre informática e smartphones, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Pois o nosso objetivo aqui é descomplicar a tecnologia para vocês, trazendo sempre dicas que funcionam de verdade. Bom pessoal, a dica de hoje é sobre a memória cache. Para quem não sabe, a memória cache é responsável por armazenar dados das aplicações que nós utilizamos. Ou seja, para quando você entrar uma segunda vez para ser mais rápido. Por exemplo, se entrarmos aqui numa aplicação como o Facebook, por exemplo, agora a primeira ela demora um bocadinho. Mas a segunda entrada já será mais rápida. Porquê? Por causa da memória cache. Então, isso é a memória cache no nosso smartphone, como também no computador. Mas a dica de hoje é para os nossos smartphones androids. E o objetivo aqui é ganhar mais armazenamento interno e também deixar o nosso sistema mais rápido. Porque a memória cache, às vezes, principalmente para quem tem um smartphone um bocado mais fraco, torna-se num grande vilão em vez de ajudar. Porquê? Porque acaba por armazenar tudo, deixando o nosso smartphone mais lento e com menos espaço no nosso armazenamento interno. Para isso, temos aqui duas formas que podemos fazer. Que é vir nas configurações e vamos procurar por aplicativos ou aplicações. Vemos aqui em baixo. E aqui, como nós podemos ver, temos todos os aplicativos instalados no nosso smartphone. E o que vocês podem fazer? Vou escolher aqui uma aplicação qualquer. Vou buscar o Facebook, que é um dos grandes vilões, também no consumo de memória cache. Vamos aqui buscar o Facebook. E depois, vamos selecionar armazenamento. Puxar mais abaixo. Ok. E vocês podem ver, tenho aqui 359 MB de memória cache. O que é que vamos fazer? Vamos clicar em limpar cache. Ok. Ficou em zero. Não cliquem em limpar dados. Atenção. Limpar dados, vocês irão limpar todos os dados, neste caso, do Facebook e terão até que fazer login novamente. Só limpar cache. Ok. Mas vocês podem estar perguntando. Fogo, vou ter que fazer isto tudo em todas as aplicações? Sim e não. Existe uma outra forma. Por isso, acompanhem o vídeo até o final, que eu vou mostrar uma outra forma de fazer para todas as aplicações. É claro que isto pode variar um bocadinho. Eu estou a utilizar um Samsung. É claro que esta dica pode variar um bocadinho. Mas o passo é mais ou menos o mesmo. Ir nas configurações. Procurar por aplicações. E, então, fazer desta forma. Uma outra forma que vocês também podem fazer, aliás, é irem diretamente na aplicação. Neste caso, vamos agora experimentar aqui o Instagram. Pressiona. Vamos aqui no izinho. Clicamos. E vamos ter, então, naquela janela, naquela tela de onde já estávamos anteriormente. Ok? É um processo um bocadinho mais rápido. Em vez de ir às configurações, basta segurar na aplicação que pretende e clicar no i de informação, que irá chegar também a essa tela, onde pode ir em armazenamento e faz exatamente o mesmo processo. Limpar cache. 585 MB. Vamos limpar cache também do Instagram, que é para, então, poupar armazenamento interno e ganhar mais rapidez no nosso smartphone. Claro que, às vezes, para quem tem um smartphone bom, com boas funções, boas características, pode não notar, às vezes, muita diferença. É claro. Mas, para quem tem um smartphone um bocado mais fraco, vai notar muita diferença, certamente. A outra forma mais rápida e mais fácil de fazer este procedimento é desligar o vosso smartphone. Vamos aqui desligá-lo. Ok? Clicamos, então, para desligar. Pronto. E depois, então, de desligar o nosso smartphone, vamos iniciar, então, no modo recovery. Eu estou a utilizar aqui um Samsung. Claro que este procedimento pode depender de smartphone para smartphone, mas, geralmente, para entrar em modo recovery, basta iniciarmos com a tecla power, mais o botão de volume para cima. E quando aparecer, neste caso, o logotipo da marca, neste caso da Samsung, vamos, então, retirar os dedos. Vamos fazer, então, o procedimento. Botão de volume e botão power. Ok? Tiramos o dedo. E aguardamos. Ok, pessoal? Como vocês podem ver, estamos aqui na tela de recovery. Vamos, então, agora, usar o botão de volume para baixo. E vamos descer. E vamos selecionar aqui a opção wipe cache partition. Ok? E clicamos no botão power. Ele vai nos perguntar para confirmar. Ok? Sempre selecionamos yes. E clicamos no botão power. Pronto. E já está. E depois, agora, a última opção é, então, reiniciarmos o nosso sistema para concluir o processo. E o telemóvel irá reiniciar e teremos feito, então, uma limpeza no nosso cache e, consequentemente, o nosso telemóvel, o nosso smartphone, irá ficar bem mais rápido. E este procedimento é bem mais simples e bem mais rápido do que apagar o cache de aplicação por aplicação. Era essa a dica que eu queria trazer aqui para vocês. Uma dica simples, mas que muita gente não sabe. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe-me uns nos comentários. Diz-me se funcionou consigo. O que é que achou dessa dica. Compartilha com os teus amigos, com os teus familiares, que certamente irá lhes ajudar e muito. Não se esqueça, deixe o like para ajudar aqui o nosso canal e o meu trabalho. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.